Gente, dá uma pena, tem muita gente que tá assim em casa, eu tenho certeza, não é só a Bia não. E a gente conversou com elas pela internet hoje e pela manhã, pra saber um pouco mais sobre essa paixão tão grande pelo carnaval. Oi, meu nome é Bia, tenho 7 anos. Ô Bia, e tu gosta de carnaval? Amor! Tu ama carnaval e tu ficou muito triste porque não vai ter carnaval esse ano? Muito, muito. E por que tu gosta tanto de carnaval assim? Porque a gente vai pra rua, joga pelas espumas, joga confete, se fantasia. Mas é importante que esse ano todo mundo fique em casa, não é? E não aglomerem. E no próximo ano? Carnaval em dobro, 7 meses. 7 meses, Bia vem...